Hora do recado do telespectador, tá aqui ó, amoniesse e não se aguenta. Fala Nico, sou um Saulo. Outro Saulo? É outro Saulo lá. Eu e meu pai estamos te acompanhando aqui no bairro Alvorada, GV. Manda um abraço pro meu pai Luciano, minha mãe Silvana e meu vô Osvaldo. Alô, vô Osvaldo, tamo junto. Mamãe Silvana e papai Luciano te acompanham todos os dias. Depois vem aqui comer um quiabo com angu. Aí ó, aí ó, depois vem aqui comer um quiabo com angu. Vou levar o Nick lá. O Nick trabalha tarde lá no Geração de Caracteres. Governador de Minas, ele que coloca lá, filho. Ele é o cara, tamo junto. Próxima! Eu vou aí, hein, Saulo. Quem é essa moça? Isso é numa praia? Tava pescando. Pula. Oi, Nicomédias, meu nome é Lorena e adoro o seu programa. Lorena, eu amo a sua audiência. Ah, não me abandono, não. Hoje é aniversário da minha mãe. Manda um abraço pra ela. Ilza Sabará, o nome dela. Tá aí a Ilza Sabará. Dona Ilza Sabará, o respeito. E a mamãe da Lorena. Tamo junto. Cantar um parabéns pra ela, Lamonier. Vamos, vamos. Parabéns a você. Obrigado. Tá terminando o BG, né? Um beijo no coração dela. Um beijo, Lorena. A Lorena tá onde, hein? Ela não falou nenhum bairro, nem a cidade. Não, a mãe dela tá. Tinha foto na praia, mas eu quero saber onde que ela tá, ué. Olha, todo mundo de férias. Chegou informação aqui. Jarão já está na travessia para o Canadá. Ela tá rodando. Oi, Nico. Estamos aqui ligados no seu programa, que é nota mil. O melhor dos melhores. Nós aqui de casa somos fãs do seu programa. Que Deus continue sempre te abençoando. Eu digo amém, porque o que tem de olho gordo, né, Lamonier? Sabia que tem gente que torce pra minha goela? É goela? Garganta, né? Fala. Goela também? Olha lá. Jarão tá quase maldito. Maldita não, rapaz. Maldiva. Ó. Deixa eu falar aqui da garganta. Pessoal, põe o olho gordo lá. Ela manda. Deus te abençoe. Você e toda a sua equipe. Essa aí é a Maria Cecília, minha filha, que é a sua fã. E a Ana Laura, que é a minha sobrinha. Ana Laura e Maria Cecília. As crianças amam o comunicador, Lamonier. Só você que não me aguenta, né? Franciele Souza, um beijo pra você. Tá acabando, Lamonier. Pega firme comigo, meu filho. Boa tarde, Nico. Sou Maria Luiz. Oh, tenho quatro anos. E não percam o seu programa. Manda um beijo pra minha irmã, Laurinha. Você é mil, dez mil, cem mil. Um milhão. Olha lá. Falei um milhão, ele gritou um minuto. Um milhão, meu filho. Não um minuto não. Próxima. Oi, Nico. Sou Maria Cecília. Outra Maria Cecília, de GV. Sou sua fã e gosto muito do seu programa. Adoro suas dancinhas. Sexta-feira eu quero dançar. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um beijo para a Esté. É a Penh. Amo o seu programa. Assiste todos os dias. Eu sou sempre ligada na TV. Dá tempo pra mais uma, diretor? Ah, ele falou. Dá não. Só amanhã. Esse é mais bravinho que o Jairão, né? É.